Olá, como vai? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vocês acreditam que a possível existir amizade é mais forte que os laços familiares? Então, vocês acreditam que a possível existir amizade é mais forte que os laços familiares? A Bíblia diz que sim. Há amigo mais chegado do que irmão. Provérbios 18, 24. Há amigo mais chegado do que irmão. Provérbios 18, 24. Esse é o nosso versículo para decorar. E, como de costume, tem tudo a ver com a nossa história de hoje, que se encontra no capítulo 20 do primeiro livro de Samuel. Com a história de hoje, eu desejo que você saiba que Davi e Jônatas eram amigos reais, apesar das dificuldades que eles enfrentavam. Desejo também que você sinta o desejo de ser um amigo leal, assim como os dois foram, e se esforce para ser um amigo leal de Jesus. A nossa sociedade tem alguns mitos sobre amizade, e a Bíblia derruba esses mitos como se fossem nada. Um deles é sobre amizade leal, como a de Davi e Jônatas, que é perfeitamente possível e praticável quando se tem Jesus dentro do coração. E coração é uma palavra-chave aqui. Todo relacionamento baseado em amor é bem-sucedido. E quando falo em amor, não estou me referindo à atração entre homens e mulheres, mas às atitudes que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 13, do 1 ao 8. Quando vocês encontrarem seu par, sejam leais, mas também sejam leais em suas amizades e demais relacionamentos. Outra palavra-chave que eu já disse aqui e direi algumas outras vezes é lealdade. Coração é fácil de saber, mas e lealdade? É de comer, de beber, de vestir. Lealdade é agir com honra, de forma decente, de forma honesta. É honrar os compromissos assumidos, com retidão e responsabilidade. É ser probo, íntegro, sem falsidade, sem segundas intenções. Davi e Jônatas tinham uma amizade leal. Eles eram amigos de verdade, acima das situações políticas para a sucessão do reino. E, definitivamente, um não era interesse romântico do outro. Eles eram amigos. E esse é outro mito secular e infernal. É perfeitamente possível e praticável que homens e mulheres sejam amigos, sem que haja interesse romântico envolvido. Amor, sim. E, como podemos ler em 1 Coríntios 13, do 1 ao 8, amor e interesse romântico são coisas diferentes. Mas, o que estava acontecendo em 1 Samuel 20, que é onde está escrita a história de hoje? Já vimos que Saúl estava com os dois pés atrás, com Davi, e que Davi e Jônatas eram amigos, e que Davi estava fugindo, o resto oficialmente, de Saúl. Apesar desse contexto esquisito, Jônatas permaneceu fiel a Davi. Um dia, os dois se encontraram longe das vistas de Saúl e seus subordinados, e Davi contou para Jônatas, dos planos de Saúl, para matá-lo. Jônatas não podia acreditar, afinal, era filho de Saúl, e achava que seu pai lhe contava tudo o que pretendia fazer. Mas Saúl já tinha percebido que a risada entre os dois era forte. Mais forte do que a relação entre pai e filho. Lembrem-se, há amigo mais chegado do que um irmão. Proverbes 18, 24. Isso tudo aconteceu perto de uma festa que marcava o início dos meses. E Davi, como comandante de Saúl, deveria participar dos jantares ao lado do rei. Davi tinha medo, por isso, decidiu não participar. E ele combinou com Jônatas, que esse procuraria averiguar as intenções de Saúl sobre Davi. Jônatas ainda não acreditava que Saúl quisesse o mal de Davi, então aceitou o combinado. Na primeira noite da festa, Saúl notou a ausência de Davi, mas não disse nada. Na segunda noite, ele perdeu a paciência e quis saber onde estava Davi. Ele ficou muito zangado. Tinha igual meio mundo e deixou escapar, que queria sim matar Davi. Jônatas não podia acreditar no que tinha acabado de ouvir e perguntou para o pai o porquê daquilo tudo. Saúl nem piscou. Ele quase matou Jônatas com a solança. Saúl despedidamente não estava bem das ideias, depois que ele se afastou de Deus. Com a confirmação das suspeitas de Davi, Jônatas se encontrou com ele e contou o que descobriu, arriscando a própria vida. Eles reforçaram o pacto de amizade que havia entre eles e cada um seguiu o seu caminho. É muito bonito de ver essa fidelidade entre os dois. Mas sabe quem foi além disso? Quem não desviou da lança para salvar você? Quem se entregou por amor a você? Jesus. Essa é a maior prova de amor e nunca será superada. Nós precisamos nos esforçar para sermos leais a ele o tempo todo. Jesus demonstrou a amizade leal dele, o amor dele por você se entregando para morrer em seu lugar. E você? Como você pode demonstrar que é amigo de Jesus? Meu Deus é um Deus grande, meu Deus é um Deus grande, meu Deus é um Deus grande, seu bem e suas mãos. Meu Deus é um Deus grande, meu Deus é um Deus grande, seu bem e suas mãos. Mais alto que o aniversário, seu bem e suas mãos. Mais alto que o aniversário, meu Deus é um Deus grande, seu bem e suas mãos. Maior que o universo, mais que tudo que eu sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre fui assim. É bom saber, meu Deus é um Deus grande, meu Deus é um Deus grande, meu Deus é um Deus grande, seu bem e suas mãos. Mais alto que o aniversário, meu Deus grande, seu bem e suas mãos. Mais alto que o aniversário, seu bem e suas mãos. Mais alto que o aniversário, meu Deus grande, seu bem e suas mãos. Meu Deus é um Deus grande, meu Deus grande, seu bem e suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, seu bem e suas mãos.